Senhoras e senhores, estamos de volta com Ghost of Tsushima, o nono episódio da nossa série nesse Patflix incrível. Aliás, muito obrigado dona Sony por ter fornecido o jogo aí tanto tempo antes, o que permitiu que essa série seja inteira em 4K. Então se você quiser ver toda a beleza, o esplendor desse jogo, não esquece de clicar na engrenagem e assistir em 4K. Se o seu dispositivo for compatível, mesmo que ele não seja, mesmo que não esteja aparecendo, você tá vendo esse vídeo num bitrate mais alto, numa qualidade mais alta. Então, tudo isso ajudou bastante e alguns upgrades no setup foram necessários, então espero que vocês estejam curtindo. Estamos a caminho da nossa missão lendária, viajar até a colina de Akashima pra pegar uma roupa lendária. Eu não lembro qual roupa que é não, eu tô meio frio, velho. Eu preciso ir atualizando algumas coisas com vocês enquanto a gente estiver jogando, mas não esquece de assistir os últimos episódios pra você não se perder na história durante esse tempo. Eu tô indo na direção certa, tô. Eu não vou conversar não, a gente tem bastante coisa pra fazer no episódio hoje. A gente tem três missões místicas pra fazer, né, lendárias, míticas. Qual é essa? Ah, eles estão guardando a armadura. Ele flech... Moleque, tu flechou o meu cavalo? Nossa, eu nem sei o que eu tô com essa flecha, mano. Moleque, se liga já como eu me cerquei aqui, mano. Ai, ai, corre. Tenho uma ideia. Vou pegar o arqueiro. Filha da mãe, tirou meu... Nossa, eu ia mandar a postura fantasma agora, eu só queria achar ele antes. Queria ver a cara de pânico, me lasquei, mano. Você logo vai. Você não merece meu esforço não, irmão. Não merece! Filha da mãe, vambora. Cara, eles acharam a... Porque é o seguinte, porque não lembra? A gente tava fazendo a missão de pegar a armadura mística, né? Que é essa aqui. Tem um negócio pra laçar. Tem alguma subida por aqui. Então, eu precisava juntar chaves dos vilarejos, né? Que estavam sendo vilarejos que estavam com problemas aí com os mongóis. E... Tá só conferindo se tá tudo certo com o áudio. Então, tudo certo. E aí, eu precisava juntar as peças com... As chaves com os mongóis. Pra liberar o caminho pra essa caverna. Pra pegar uma armadura que vai ter por aqui. Então, acorda aqui. Pra liberar a entrada dessa caverna mística aqui. Eu não lembro o nome só. Podia até ter visto, né? Agora já era. Vai aparecer daqui a pouco, hora que eu achar a armadura. E aí, além disso, a gente tem que também pegar... Tinha uma missão que a gente teve que eu tive que matar todos. É que essa missão foi bem repetitiva mesmo, assim, tá? Tipo, eu tive que ficar liberando vilarejos, assim. Então, foi... Sem nada que... Realmente... Que tivesse conteúdo, sabe? Era só ir e ficar limpando. Eles me davam as chaves. Alguns falavam que é mentira. Que é uma lenda. Que não tem armadura nenhuma. Outros falavam que tem. Enfim. Além disso, eu tive que também ficar caçando os cinco espadachins. Né? Pra pegar um outro equipamento que eu não lembro qual que é. Ok. Armadura de Gozaku. É incrível. Nossa, bolheque! Agora... Mano... Mano... Agora estou um samurai completo, hein, velho. Você é louco? Ganhei até ponto, mano. Minha lenda se fortalece. O Samurai Espectral Caraca Armadora de Gozaku Usada por Gozaku, defensor dos camponeses de Tsushima E a bandana de Gozaku Também usada por ele E um amuleto do colapso intoxicante Sinos dos vents liberam vapores venenosos Que matam os inimigos que os pegarem Da hora Vamos só dar uma olhadinha pra ver o que que essa armadura me fornece Aumento de vida Aumento no dano atordoante Matar um inimigo atordoado restaura 10% de vida Queira, hein? E dá pra melhorar, hein, mano? Dá pra melhorar ele inteira, nice Vamos já acelerar, já vamos pro próximo Tem essa missão lendária aqui Espírito de Vingança de Yarikawa Vamos aqui Puta, deixa eu ver se eu tenho Upgrade fazendo caçador enquanto isso Nossa, mano, tem muita coisa pra ocupar Nossa, eu tenho que também liberar os dardos, né? Caralho Mano, pior que Pior que Pior que eu não tenho tanta coisa assim pra upar Tantos Deixa eu upar os dardos Os dardos são legais Eu tenho muita coisa pra upar Mas eu não tenho tanto recurso, no caso, né? Isso que eu quis dizer Mas eu me confundi com as palavras Ah, tá Um dos comentários importantes Hoje Tá bem próximo Da data de lançamento do jogo já Saiu a localização em português A localização Dublagem Games Chama localização, tá? Sempre esqueço de Dar esse foco pra galera Eu aprendi Eu aprendi esse ano isso também Nossa, que lugar da hora E... Ai, Nobu Mas você não aguenta também Pular nada, né? Tá bem? Desculpa, desculpa Saiu a localização em português Então o jogo já chega com dublagem Pra quem for comprar o jogo Mas eu, mano Eu sinto que o japonês Jogar em japonês Deu um sábio É hora de ouvir lendas Adoro Jogar em japonês Já, para que ele já iria Jogar em japonês Jogar em japonês É isso aí É assim que você acha? Não, eu não me peguei Eu não me peguei Eu não me peguei Você também me peguei É isso aí Eu não me peguei Eu não me peguei marker do que, que eu não me peguei trata do que isso cara um assim tentando vamos O que é isso? E aí Ah, então a galera morta ali, não tinha visto não História estranha, né, Manos? Mas tudo bem O espírito da vingança é de Iarikawa O povo de Iarikawa não esqueceu o papel que o seu clã teve na derrota deles Procure pela fumaça branca na velha Iarikawa Ruínas de velha Iarikawa Tá, então por aqui vai ter tipo uma fumaça Que vai sinalizar onde tem o negócio e o pedido de morte Acho que é isso que eu entendi, né, da lenda Tem uma fumaça ali, mas ela tá... Não, aquela ali é do vilarejo, então não pode ser pra lá Deve ser mais pra cá Vou tentar ir mais pro meio ali Lá vai de novo Um Nobu, velho, não aguenta um pulinho Mano, Nobu, aí não vem falar nada de mim, não Porra, pulinho Ali, ó, fumaça ali, eu já achei Foi boa a sua queda, pelo menos a gente achou Não tá doendo, vai, tá bem Respira que passa Toda hora, mano, vou dar uns pulinhos ali, mano E ele cai, e ele me arremessa, tá ligado? Nobu é brabo, mano Eita Tem um acampamento aqui Aqui mesmo Eita Irmão, pediram pra te matar, velho Como assim você tá aí dando Cooper, de boa? O que você tá aí? Ah, eles eram... Ah, nossa! Eles eram... Eles tinham um relacionamento, eu acho. Será que é isso? E aí, tipo, ele não podia falar pra família? E aí ele fica vindo aqui escondido e ele não conta pra ninguém porque... Ok, cadê o Nobu? Porra, caraca, então isso é foda. Porque então o pessoal pediu pra matar ele porque ele era um traidor, mas na real ele não era um traidor. E aí se o espírito aparecesse e matasse ele, ia matar um inocente. Quer dizer... Tá errado isso aí, irmão. Eu ia por baixo, Nobu, mas eu vou por cima. Só vamos tomar cuidado com as beiradas, tá, Nobu? Porque você tá... Tá como? Tá adorando me jogar daqui de cima. Tô olhando meio pra cima pra procurar a fumaça, tá ligado? Ali, já achei. Tuim, tuim. Mas essa galera aqui, então, não gosta do clã Sakai. Tem que ficar ligeira, hein? Os mongóis escravizaram o meu povo. Eles acampam junto ao rio Kushi, perto desse santuário. Destrua-os. Ali, fogueira. Fogueira. Ixi, já veio, ó. Caralho. Os cavalos não tem nada a ver, tio. Eita? Eita? O espírito veio, matou a galera e deixou o cara preso. Aqui já é fora da região, então tem que ficar nessa região da velha aérea e cal aqui. Cavalga nobuzinho, cavalga, tamo caçando um fantasminha. Já tô vendo daqui a fumaça, é aquela ali, não é? Pior que acabaram de sair dessa aqui, hein? Que eu passei por aqui e agora há pouco não tinha nada. Ah, nice, pousa. Barulho. Eu ouvi baralhos por aqui. Nossa, o espírito deve ter acabado de pegar, ele deve estar matando alguém, velho. Como isso ali é um... Era um espírito mesmo, mano. Ali é um negócio pegando fogo. Puts, tá do meu lado. É... Eita Alguém que sobreviveu Tá ali ó Opa, já achei É ali ó Nobu, moleque O bagulho, você não tá ligado, Nobu Mano, deixa eu te contar Se liga Nobu, sua crina vai cair, irmão É sério Não, isso é força de expressão, Nobu É que você vai ficar surpreso Você vai ficar de crina em pé Mas vou ferendo, vamos ver se agora eu vou ser rápido o suficiente Que isso, velho Moleque, o último pedido é pra me matar, mano Que loucura Tá, é por aqui o Jardim dos Deuses Ai Porra, Nobu Não era muito alto, não Eu vou ter que Caraca, Nobu Eu vou ter que te treinar pra cair, velho Por que tanto me chamam? Ô, você sabe onde é que é o Jardim dos Deuses, queridos? Cadê? Ah, tem uma fumaça ali, ó Deve ser aqui, mano Tá tudo Olha, tá tudo brilhando De valagumes, mano A vingança de Arikawa chegou até você Tá tudo Mas o nome é Cállir de Vá, que é o nome de Cállir de Vá. O que são esses inimigos que têm sido mortos? Vocês são os carros de lã. O que são os carros de lã? Mas a todos eles têm sido mortos... Aqui é o país que é o povo que tem. Quem é o que eles foram? Muleque, eu só não esperava não. 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 Chega dessa luta gente, que besteira. Muleque, eu já aprendeu a dança da ira, velho. Que já foi logo três hits. Vingança de Omukad, uma força sobre-humana e um ataque perverso. Nossa, que bonito, mano. Nossa, não, equipa. Equipa, nossa, sério. Cachorro. Cara, essa foi brabíssima. Da hora essa missão, hein, velho. Mais uma missão lendária. Falta mais uma. É só essa aqui agora. Eu já vou mandar o Fast Travel pra cá. Essa aqui é aquela que eu tinha que vencer os espadachins. Na verdade, eu venci cinco espadachins que seguiam o maior dentre os espadachins dos chapéus de palha, né. Então agora eu acho que a batalha vai chegar e voltou. É uma... Ah, nervosa. Vamos que vamos, rapaz. Esse aqui é o bagulho. Vai ser o braço voando ali do outro. Postura fantasma. Ah, tá. É quando eu entro a postura fantasma. Postura fantasma é muito legal, né, velho. A gente viu isso no último vídeo. Ah, é o músico que me contou, né. Ele pediu... O músico que me contou, né. Beleza. Localiza a entrada para o duelo no Monastério Omni 2.6 km pra cima, que é aqui. Que é perto do Monte Omni, que é onde fica a Vila de Omni. Que é pra onde eu vou. Se não me engano, é meu lar, né. Eu preciso pegar mais veneno, velho. Tá, lembrando disso aí. Talvez eu pegue uma missãozinha de veneno depois. Mas eu faço assim, ó. Eu não vou pentilhar. Se você tiver missão de veneno, é que eu vou ficar procurando flor, tá ligado? Deve ser naquela montanha ali, ó. Como esse jogo é bonito, né, mano? Antes que eu me esqueça. Porque todo vídeo eu tenho que falar. Como esse jogo é bonito, mano. Sério. Que que é isso? Tem luxo por aqui, mas eu vou ignorar por enquanto. Ai. Tá caro de ser por aqui não, hein. Na real, eu acho que isso aqui é a descida. Eu acho que eu até tô no lugar certo. Beleza, chat. Mas eu acho que a entrada é por outro lado, tá ligado? Porque aquilo ali tá com cara de ser a saída. Deixa eu dar a volta na montanha inteira aqui. Ah, eu tenho mais cara de ser por aqui mesmo. Caraca, caraca. Será que eu tô, tipo, viajando? Ah, e ele tá marcando o lugar, gente. Como eu sou burro. Não! Vou nem comentar. Gastei metade do meu healing nessa brincadeira. Pô, o vento tá assoprando, mas eu não acho o lugar nem ferro. Ali, ó. Ô, que da hora, velho. Tem uma estátua gigante ali, eu dando mole. Ai. Ah, morri. Ai, porra, jogo. Tá me tirando também, né? Que montanha bugada do cacete, onde eu encosto o boneco e sai voando. Achei o monastério de homem aqui, hein. Nossa, ó, que da hora, velho. Nossa, que da hora. Muito bonito, né? O jogo te faz esquecer um bug que acabou de te matar instantaneamente com uma paisagem dessa, mano. Tem uma escada ali. O que eu faço essa escada? Deve ser lá embaixo a entrada. É ali, ó. Como eu vou chegar até ali, eu não sei. Eu não faço ideia. Por aqui deve ter... Aqui. Oxi. Achei. Beleza. Isso, olha que da hora. Isso é louco, mano. É muito bonito, cara. É por aqui, mano. Ahn... Ué. Caralho, Patif tá mais perdido também que não sei o que, hein. Puta vida. Isso, olha que tá mais perdido também que não sei o que, hein. Mas tá mentira que eu voltei. Mas, gente, eu vi a caverna daqui e disse, meu, eu sou burro. É atrás ali da estatua mesmo, não é? Tem um acampamento ali, deixa eu ver. Talvez seja isso. H…? Hã. Hã. Não, mas não é possível, mano Tô andando em círculos, guys Moço, onde é que ficou o monastério? Ali Estou destruindo com a estátua Mas é pra cá, ó Caralho, que rolê, né, chat? Desculpa Caralho, tá mais escuro pra mim Duelo no espelho da luz sagrada Olha esta cena, que coisa maravilhosa Nossa, minha espalha tá muito linda Ai, que isso? Caralho, que ataque é esse, velho? Ai Ai Ele é muito rápido Fudeu Mano, tá terrível de enxergar O maluco é muito rápido Ele tem um ataque que vem de baixo pra cima Ah, peguei esse aqui Vai já, bubão Não, mas nada O que acontece? Fácil 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 E aí Ah Ah Um 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 Quinto Um 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 Toma esse bloco, filho da mãe Tchau, tchau O que é isso? Ah, por que ele não bloqueou, velho? A minha esquiva bugou, cara. A minha esquiva bugou, cara. Minha defesa, meu bloqueio. Eu dei parry direitinho. Ai, que raiva, mano. Caralho, muito foda essa treta. Ah, mano, que isso? Eu nem tinha começado ainda, irmão. Ah, cara. Mas, mano, a teoria é que a minha defesa simplesmente não funciona, velho. E essa é uma das horas, tá ligado? Eu tenho que forçar bastante pra quebrar a guarda dele, tá ligado? Quebrei. Mano, o bugulho simplesmente tem hora que não funciona, velho. Eu aperto o botão e não vai, tá ligado? Aí, ele diz, mano, não entra a defesa, não entra. Ele simplesmente não puxa a guarda, tá ligado? Ele não tá puxando a guarda, velho. Eu tô apertando o botão, não é possível. Mano, três derrotas, fodeu, velho. E o cara é brabo, mano. Ele não tá puxando a guarda, eu não tô entendendo. Mano, tchau! O que é isso? Não, ó, 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 falhou já, ó, meu, 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 meu parry, meu parry não, meu bloqueio assim a gente some, tá ligado? Some, velho, eu não tô entendendo. Não faz sentido, mano. Mano, eu tô morrendo porque o meu bloqueio tá desaparecendo, tá ligado? Tipo, ele para de funcionar, mano, eu não tô sacando o que esse maluco faz. É porque ele nunca cansa, velho. Ele tá usando a armadura do demônio, ele nunca cansa, mano. Putz, é isso, velho. Caraca. Ele nunca cansa, mano. Eu tô cansando. Ua! 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 Uh! Uh! O que é isso? Eu tenho um homem que me derrubou. Eu tenho um grande lembre. O que é que eu quero dizer? O que é que eu quero dizer? O que eu quero dizer? O que eu quero dizer? Ah! E aí Ah 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 E aí Ah 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 Mentira Ah Falta tão pouco velho Meu Deus, meu Deus, mano, faltava muito pouco Mas tudo bem, eu peguei mais ou menos a mãe De fato, é porque ele é incansável e meu boneco cansa Mas tudo bem, eu peguei mais Mano, mano, essa luta tá muito difícil, velho Tá muito difícil Eu vou ter que mudar minha armadura Bom, deixa eu finalizar essa luta aqui Mano, tá muito difícil, o maluco é, tipo, muito imortal, tá ligado Porque meu boneco, ele perde, tem uma hora que ele perde o parry Eu preciso acertar uns parry perfeitos, tá ligado Mas defesa no tempo perfeito, mano Ai, mano, esse golpe não dá pra esperar, velho Ó, isso que eu preciso fazer, tá ligado Eu vou ter que mudar minha armadura 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 Vamos embora, fila da mãe Mano, essa luta foi muito difícil Sério Mano, isso foi muito difícil Moleque, já pegamos a roupa do morto E foda-se Mano, fazer pelo menos uma missãozinha primária, né Senão eu tô lascado Armadura de quem sei Pertenceu ao chapéu de palha Infame por sua esperteza e capacidade de enganação Ela aumenta meus ganhos de determinação Armas fantasmas causam mais dano E golpear o inimigo com arma fantasmas Faz com que ele cause 25% menos de dano E receba 25% mais de dano Não gostei Vou manter a de gozaco mesmo Mas foi, mano, foi Essa foi, velho E ganhar a bandana do cansei também Tá maluco, velho Me tira desse lugar, mano Socorro, velho Socorro Nossa, foi a luta mais difícil que a gente enfrentou, mano Foi o que? 20 minutos nessa treta? É, velho Sei lá Vamos aproveitar aqui Fazer a jornada do Dinho Acerto de contas por sangue Vamos que vamos Que o bagulho tá louco, moleque Você tá doido Nossa, essa foi foda, velho Tô até cansado, mano Mas eu acho que só falta uma habilidade agora pra liberar, né Armaduras podem ter infinitas ainda Mas a habilidade eu acho que só falta uma Eu liberei a dança das espadas e tal Ai, ai Ai, ai Eu tô no campo do Lorde Shimura, mas o Nobu vai cair Ai Nobu Caralho, Nobu Nobu O que é isso? 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 Será que é para dar uma olhada antes para ver... Ah, deve ser que negócio de ficar vendo as defesas, né? Ali embaixo, peraí. Ah, deve ser. Ah, deve ser. Não, olha o que... Caralho, ele levou a minha galera embora, hein? Olha, mano, foi bom, caralho. Taka ajudou. E o portão está aberto agora para mim. Ah, dá para puxar o confronto. Vamos embora. Vamos embora. Vamos embora. Onde está que... Tchau, tchau. 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 Tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau, tchau. Tchau, tchau. Eu não me deixei de ir embora! Eu não me deixei de ir embora, mas... Eu não me deixei de ir embora... Eu não me deixei... Vamos lá! Embala meu ovo, meu irmão. Vem, filas da puta! Eu o primeiro. Vem, filas da puta! Olha que! Desculpe, não me deus! O moleque quer saber Técnicas Posturas Postura da pedra é a que ficar Contra outros espadachinhos Técnicas 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 Caralho! Ah, eu tava em uma postura errada, cacete. Ah, eu vou sair! Puta, a bandana do Taka, velho Nossa, mano, que ódio Mano, mas eu tô enfurecido Essa eu tava puto Lutei mal porque eu tava puto Mas agora eu vou aqui, ó Recuperar a calma do samurai Lutei mal porque eu vou aqui Não é você. Foi, mano, morreu lutando, véi. Tô puto e tô pronto pro próximo vídeo. Espero que vocês tenham gostado desse episódio de The Ghost of Tsushima, o Fantasma de Tsushima, que agora tem mais um motivo pra querer se vingar dos mongóis. Essa é a verdade. Espero vocês no próximo vídeo, Nobu. Tamo junto. Eu já vou começar daqui agora. Deixa eu ver como é que a gente tá de missão, só pra eu entender um pouco do mapa. Apareceu uma missão aqui no centro, o campo do Lord Shimura... Ah, não, tá. O nome da missão é o destino de Tsushima. Os chapéus de palha foram detidos, mas isso custou caro. Ryuso fugiu e pior de tudo é que Taka morreu. Ryuso não ficará impune. O Lord Shimura está se mobilizando para a batalha em seu campo de preparo antes da luta. Preciso ver Iuna. É, senhores, é o seguinte. Eu acho que de... É isso, mano. Próximo vídeo, missão principal. Devemos, em breve, tá lutando aqui no... Devemos, no próximo vídeo, já derrubar o castelo Shimura e liberar a terceira parte do mapa. Eu vou parar agora, só pra não ficar muito longo, pra não ficar um vídeo de duas horas. E já vou gravar o outro. Espero vocês aqui. Lembrando que a playlist tá no topo da descrição. Muito obrigado a todo mundo que assistiu. Vocês são pessoas maravilhosas. Assim como Taka era maravilhoso. Gente, eu fiquei o vídeo inteiro sem foco, será? Espero que não. Um beijo, tamo junto, até o próximo vídeo. É nóis e tchau.